No próximo domingo, dia 20 de janeiro, o caso ET de Varginha completa 23 anos. Longe da polêmica de se acreditar ou não nos fatos que dão origem a toda a movimentação, a Secretaria de Turismo está apoiando a realização em Varginha de várias atividades propostas pela virada Varginha. Confira. Lá se vão 23 anos desde a suposta aparição do ET em Varginha. Se ele veio ou não, o que importa é que a cidade ficou conhecida no mundo todo. O caso aconteceu, a cidade é mundialmente famosa por alguns outros também, lógico, nós temos o café, enfim, vários outros atrativos, mas o ET hoje, desde esses 23 anos, nosso ET com 23 anos de idade completando agora, Varginha é conhecida por isso. Então temos que explorar com certeza e atrair frutos para isso. Para homenagear a data, uma programação será realizada próxima ao local da aparição. Quando a gente fala em ET de Varginha, logo a gente remete à aparição do ET de Varginha ou daquela criatura. Só que a maioria dos varginhenses e até mesmo os visitantes da cidade não conhecem o local onde foi realmente a aparição. Cada 100 varginhenses, talvez 99 nunca foram. E a nossa intenção, enquanto a virada Varginha, é de fazer essa experiência com que as pessoas redescubram esse espaço através de uma atividade educativa, lúdica, e que remeta a esses 23 anos dessa suposta aparição do caso do ET de Varginha, que tornou a cidade nossa conhecida nacionalmente, inclusive em outros países. O evento é gratuito e contará com diferentes atrações. Então a nossa intenção é fazer esse evento, que vai ter uma caminhada, corrida e pedalada, saindo da nave do ET às 18h45 do domingo, dia 20, para as pessoas fazendo esse trajeto pela linha ferra. São cerca de 4 quilômetros. E às 8 horas da noite, acionamento de dois telões. Um vai ser exibido no cinema e o outro, um jogo sobre o ET de Varginha. No cinema, a gente vai exibir a primeira reportagem do Fantástico, da Rede Globo, sobre o caso ET de Varginha, que projetou nacionalmente a nossa cidade. Um desenho animado, que chama Bugigang no Espaço, que tem a participação do ET de Varginha, o trailer desse desenho. E também o filme da virada Varginha 2016-2017 e o grande lançamento do filme, que foi sobre a edição de 2018 do festival.